A situação está cada vez pior na rodovia 128 em Planaltina de Goiás, região do entorno. Moradores e motoristas reclamam da falta de sinalização dos muitos acidentes. Eles pedem a duplicação da rodovia. Uma rodovia que dá medo, muito medo. Esse é o sentimento antigo de quem precisa transitar na DF 128 em Planaltina. O movimento de carros e carretas é intenso a qualquer hora. À noite, a situação fica mais difícil com a baixa visibilidade e com o risco de um animal silvestre cruzar o caminho. Durante o dia, as fotos demonstram o perigo. Os acidentes são comuns nessa área e o que é pior, costumam ser graves. Um grupo de moradores que já briga há um bom tempo por uma solução, resolveu ir para a pista e reunir assinaturas entre os motoristas. Estou vendo que o senhor também está aderindo à campanha. Realmente há necessidade urgente de uma duplicação da rodovia? Isso, totalmente. Está tendo muito acidente aqui na rodovia, está precisando da duplicação urgente. Percebemos que a população de Planaltina de Goiás apoia incondicionalmente o movimento social, duplique esta ideia. Nós tivemos adesão de inúmeros motoristas, famílias que estavam retornando para casa. Pararam e assinaram o abaixo assinado. Em quatro horas, muita gente parou e se uniu ao movimento. A ideia é elevar o desejo de mudança ao GDF, já que a região tem muita importância até para a economia. A agricultura familiar aqui tem um trabalho muito intenso. Com isso, acarreta o transporte de caminhões nos horários de pico, trazendo os engarrafamentos. Com tudo isso, fica nítido o perigo redobrado nessa rodovia. Porque a partir do momento que você tem vários caminhões passando no horário de pico, você faz com que as ultrapassagens corram um risco bem maior. Então a gente quer enfatizar que o movimento do F-128, ela traz benefícios econômicos também, além de preservar vidas. Esta ação não é a primeira e não será a última. A próxima ação já está agendada e nós não vamos encerrar o movimento enquanto não fomos recebidos pelo governo do Distrito Federal. O que nós queremos é a duplicação da DF-128. Os crucifixos foram colocados às margens da rodovia na tentativa de chamar a atenção do governo de que aqui não há área de escape, como a gente observa deste outro lado. Apenas o recuo na parada de ônibus. Por isso que o número de acidentes no local é alto. Seu Chico tem casos que já inclusive presenciou, né, quando estava atrás de um carro que fez uma ultrapassagem arriscada. Inclusive a ultrapassagem, ela foi muito perigosa, porque o carro, ele saiu da... nós temos aqui quatro faixas. Nós estávamos na primeira, ele foi até o acostamento da segunda faixa. Então, quer dizer, eu fiquei assim horrorizado. Este morador disse que a comunidade conseguiu uma resposta do governo há dois meses, só que houve instalação apenas de pardais, o que, na opinião dele, não deve resolver a situação. Isso aí não vai impedir que ocorram novos acidentes, né, porque essa via aqui, a ultrapassagem dela para poder fazer é muito ruim. Não tem como você acuar de jeito nenhum em caso de uma emergência, né. Isso aí vai ser só para arrecadar impostos. Isso aqui não vai adiantar e nem facilitar a vida da pessoa que precisa usar essa via para ir e vir do trabalho. Planaltina Goiás tem, em média, hoje, mais de 120 mil habitantes, né, que a maioria do pessoal que é morador de Planaltina Goiás trabalha em Brasília. Então, aqui, cerca de dois ou três mil carros por dia aqui passando aqui a todo mundo.